Alô galera amigo, estamos aqui do Pande do Chope, com uma partida entre Gustavo e Gabriel do canal Sinuqui do Recanto Boa noite gente, curta e compartilhe nosso canal, é o canal Sinuqui do Recanto, sinuqui amadora do Distrito Federal Levando ao vivo Levando ao vivo A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL